Jéssica levará uma surra de Brenda na cadeia e acabará virando escrava da ruiva malvada. Nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Electra vai fazer Jéssica comer o pão que o diabo amassou. Ela visitará a amiga da onça na cadeia apenas para debochar que ela não terá mais as mordomias que tem atrás das grades, pois Hans também foi preso e agora ele deixará de pagar os advogados dela. A vilã então deixará sua cela individual e passará a ficar na cela compartilhada junto com Brenda, que não medirá esforços para fazer da vida de Jéssica um inferno. Tudo acontece quando Jéssica desfruta de sua cela individual. Se sentindo aliviada, ela diz para si mesma. Que bom que eu não estou na mesma cela que esse bando de malucas. Esse lugar é um nojo e essas mulheres fedem um bando de ogra sem educação. Na minha cela sozinha pelo menos eu tenho paz. Ninguém me perturbando, ninguém me xingando. Nunca foi tão bom estar sozinha. Mas a tranquilidade da vilã logo acaba quando as outras detentas começam a se incomodar ao ver Jéssica na cela especial. Uma das prisioneiras grita e protesta. Isso não é justo? Olha essa Patricinha aí, achando que está acima de nós. Ela tinha que estar aqui com a gente. Outra mulher grita e concorda. É verdade. Ela não merece essas regalias não. Essa vagabunda tentou matar duas pessoas e é praticamente uma assassina. Acha que vai ficar aqui na boa como se fosse a rainha da prisão? Na hora que a gente tiver a chance, meu amor, a gente vai pegar ela. Jéssica não leva desaforo. Ela se levanta furiosa e retruca. Vocês estão com inveja, isso sim. Eu mereço estar aqui, ao contrário de vocês, bando de pé sujo. Brenda que está em uma cela, da frente, junto com outras mulheres, aparece e fala. Elas têm razão, sua pestinha. Você é uma criminosa como qualquer uma de nós. Uma hora você vai acabar na mesma cela que a gente e eu quero ver até onde vai toda essa sua marra. Um dos policiais percebe a tensão e ordena. Silêncio! Todas calem a boca agora. Brenda encara Jéssica com sangue nos olhos e declara. Quando você sair daí, eu vou fazer a tua vida virar um inferno. Enquanto isso, longe dali, Murilo e Electra conversam. O advogado não tem boas notícias e fala. Electra, tem algo que eu preciso te contar. E talvez você não goste muito. A mocinha fica preocupada e questiona. O que foi, Murilo? Ele dá um suspiro e revela. Eu soube que a Jéssica não está sofrendo tanto na cadeia como a gente gostaria. Ela está em uma cela individual. A neta de Frida fica chocada. O quê? Como assim? Como ela conseguiu isso? A Maya disse que o pai dela não ajudaria ela com um advogado. O rapaz concorda. Pois é, alguém deve estar ajudando ela daqui de fora, porque... Só com um bom advogado, ela conseguiria uma regalia dessas. A indignação, então, toma conta de Electra. Inacreditável. Até mesmo na prisão, essa cachorra consegue se safar dos problemas. Isso não vai ficar assim. Ela merece sofrer lá dentro, tanto quanto eu sofri. Murilo, acrescenta. Eu sei quem está ajudando a Jéssica. E você provavelmente não vai gostar nada nada de saber quem é. Ansiosa, ela questiona. Quem é? Fala logo, Murilo. O advogado revela. É o Hans. Parece que ele tem sido uma espécie de apoio para Jéssica. Mesmo depois de tudo o que aconteceu entre vocês. Electra fica furiosa ao saber que o primo malvado está ajudando a amiga da onça. Determinada a confrontar Jéssica, ela decide que é hora de visitá-la na prisão e ficar cara a cara de novo com a rival. Já na prisão, a vilã se surpreende ao ver a ex-amiga e pergunta. O que você quer, Electra? Você veio rir da minha desgraça? A mocinha rebate. Na verdade, não chamaria assim. Eu soube que você está em uma cela individual. A vilã fica visivelmente nervosa e retruca. E daí? Meu pai não quis me ajudar, mas eu consegui outros meios. Entregada, a loira pergunta. Outros meios? Quem está pagando seus advogados? A detenta fecha a cara e afirma. Eu não tenho obrigação de te dizer. Electra, então, manda a real. Eu vou direto ao ponto. Eu quero que você assuma que colocou aquelas drogas na minha mochila para me incriminar. Não é justo com o Murilo. Ele é inocente. Jessica não mostra empatia e pergunta. E por que eu faria isso? Electra sorri maliciosamente e declara. Porque em troca eu mantenho silêncio sobre o Hans. Eu sei muito bem que ele é seu amiguinho especial que está te ajudando com advogados caros e conseguindo benefícios para você. Como uma cela individual. A vilã fica incrédula e nega. Você ficou maluca? Eu não posso fazer isso. Se eu assumir o crime, minha pena vai aumentar. Eu quero sair daqui logo. Não aguento mais. Este lugar é um nojo. As mulheres fedem. A comida é horrorosa e eu mal vejo o sol. A neta de Freda dá de ombros. Bom, você que sabe. Mas lembre-se que se o fato de Hans ser seu comparsa cair na mídia, ele vai ficar uma fera. E isso pode acabar com toda a sua ajuda aí dentro. A criminosa questiona. Você está insinuando o que, garota? Electra sorri e ameaça. Eu estou dizendo que seria uma pena se alguém vazasse essa informação para algum jornalista. Ela se faz de falsa e continua. Mas não se preocupe. Caso o Hans pare de te ajudar com os advogados, eu te ajudo a continuar com as regalias aí dentro. Tudo o que você tem que fazer é assumir a culpa para inocentar o Murilo. Um pouco depois da conversa das duas, Jessica, cheia de raiva e indignação, decide ligar para Hans de dentro da prisão. Ela conta sobre a visita de Electra na cadeia e que a mocinha descobriu sobre ele estar ajudando ela. Pensando que o comparsa vai arrumar um jeito de reverter a situação, Jessica se surpreende quando Hans a obriga a aceitar a proposta da rival. Se você assumir a culpa, sua pena vai aumentar só uns dois anos. Isso passa rápido. Ela não gosta nada e rebate. Você pirou? Como você pode me sugerir isso? Assumir mais um crime só vai fazer a minha pena aumentar ainda mais. Eu não quero ficar mais tempo aqui, Hans. O Crápula não se importa nem um pouco e fala. Isso é problema seu, Jessica. Você devia ter sido mais esperta quando confrontou a Electra no teatro. Agora a escolha é sua. Ou aceita a proposta dela ou eu paro de te ajudar. E você sabe que sem mim, eles vão te colocar numa cela comum e você vai parar de receber suas regalias. Furiosa, Jessica nega a aceitar a proposta de Electra e retorna para sua cela individual. Ao olhar pelas grades, ela observa as outras detentas nas celas compartilhadas, percebendo o desprezo e a raiva que sentem por ela. Ela começa a imaginar-se dividindo a cela com aquelas mulheres e sente um medo constante disso acontecer. Diante da possibilidade de ser alvo de uma surra e de ser feita de chacota, Jessica decide mudar de ideia. Ela chama um dos guardas e diz que precisa confessar mais um crime. No dia seguinte, Murilo chega à pensão de seu furtado com um sorriso radiante. Ao ver Electra, ele a agarra com alegria e lhe dá um beijo apaixonante. Você não vai acreditar na novidade que eu tenho, diz ele feliz da vida. Electra estranha e pergunta O que foi? Por que você está tão animado assim? Empolgado, ele revela. A Jessica assumiu que colocou as drogas na minha bolsa. Ela assumiu o crime e eu fui inocentado. A mocinha fica surpresa e fala Sério? Isso é incrível. Eu sabia que aquela cachorra não iria abrir mão dos benefícios que está tendo na cadeia. Ele comemora. Agora eu posso finalmente voltar a praticar minha profissão. A loira lhe dá outro beijo e diz Por mais que eu quisesse que a Jessica vivesse um inferno lá dentro, o que importa é que você limpou sua ficha. Eu não poderia estar mais feliz por você. Alguns dias se passam e Hans se prepara para uma coletiva de imprensa para apresentar a nova logo da gravadora. Sem vergonha nenhuma na cara, ele sorri para os jornalistas e discursa. Estou muito feliz em anunciar que eu sou oficialmente o novo presidente da Mancine Music. Diferente dos meus primos folgados, eu realmente lutei e batalhei para chegar até aqui. E eu batalhei muito. Não foi fácil, mas eu sempre acreditei na minha visão e no potencial desta gravadora. Eu estou ansioso para comandar os negócios daqui para frente. De repente, Frida chega na coletiva de imprensa e declara Só se for por cima do seu cadáver, Hans. Confuso, ele pergunta Do que a senhora está falando, mãe? A loira revela Não, querido. Eu não sou sua mãe. Eu sou Frida Mancine. E se você acha que vai ficar com a minha gravadora, está muito enganado. Ficando visivelmente nervoso em frente das câmeras, o crápula diz Olha, pessoal, isso tudo é uma brincadeirinha da minha mãe. Mamãe, você não pode simplesmente aparecer aqui e dizer essas coisas. Frida Mancine morreu no acidente, no cruzeiro. A senhora sabe. A ricaça continua e expõe. Não, senhor. Você matou a pessoa errada, Hans. Você matou a sua própria mãe pensando que ela era eu. Jogou a sua mãe em alto mar para ela morrer afogada. De repente, Catarina chega em uma cadeira de rodas e revela Mas eu tive sorte e sobrevivi, filho. Os jornalistas ficam em estado de choque ao verem as gêmeas juntas e gritam que Frida Mancine está viva. A ricaça expõe todos os crimes do sobrinho malvado, incluindo a tentativa de matar a própria mãe. A coletiva se transforma em um caos, com os repórteres e as câmeras registrando o escândalo que acabou de ser lançado. Hans fica nervoso e tenta se defender, mas fica sem palavras diante das acusações. No dia seguinte, Electra visita novamente Jéssica na prisão. Ao ver novamente a ex-amiga, a vilã logo questiona. De novo você por aqui, Electra? O que você quer, hein? O que foi dessa vez? Eu já fiz o que você me pediu. Assumi aquele crime e salvei seu namoradinho. Agora não me enche mais o saco. Debochada a neta de Frida provoca. Nossa, calma, amiga. A prisioneira a interrompe e manda. Calma, amiga? O caramba! A gente nunca foi amiga. A mocinha questiona. Mas não era assim que você me chamava sempre? Amiga? Bom, eu não vim aqui pra falar desse assunto. Então, foi o Hans que te ajudou a esfaquear o Luca? Em que mais ele te ajudou? Jéssica fica visivelmente nervosa e diz. Isso é uma mentira. O Hans é só um amigo que me ajudou com um advogado. A loira esbanja um sorriso debochado e revela. Então, ele sim é seu amigo. Vocês eram cúmplices um do outro, né? Eu já sei de tudo, Jéssica. E sabe como eu sei? Porque o seu queridinho tá preso. A criminosa entra em desespero. O quê? O Hans tá preso? Isso é mentira sua. A herdeira explica. Ele tentou matar a minha avó. Que eu aposto que você sabia que tava viva esse tempo todo. Isso quer dizer que você pode dar adeus ao advogado que ele tava pagando. E procurar um na defensoria pública. Indignada, Jéssica solta. Isso não pode ter acontecido. Electra, eu aceitei a sua proposta. Você disse que, se por alguma razão, o Hans parasse de pagar o meu advogado e... Electra, interrompe e completa. E os seus privilégios na cadeia? Que você tinha a minha palavra? Que eu te ajudaria no lugar do meu primo? A vilã fica mais tranquila e diz... Ainda bem que você é uma mulher de palavra. A neta de Frida para o fingimento e fala... Claro que eu sou. Mas não com você, sua cadela. Jéssica fica uma fúria e lamenta. Você me enganou? Eu acreditei em você. Eu vou ganhar mais uns anos de cadeia por sua causa. Electra comemora e se despede. Por minha causa, não. Por causa dos crimes que você cometeu. Ah, e você não sabe o gostinho que é te dar uma rasteira, amiga. E outra coisa. Saindo daqui, você já vai ser levada para sua cela comum. Acabaram seus privilégios. Cela individual, comida especial, TV... Boa sorte na sua nova vida, querida amiga. Jéssica então entra em surto e bate no vidro que as separa. Electra, não. Volta aqui, você prometeu, sua maldita. Eu te odeio, eu te odeio. Ela grita enquanto Electra manda um beijinho e vai embora. Os policiais chegam e pegam Jéssica arrastando ela de volta para a cela. Um deles avisa... Agora você vai ficar junto com as demais detentas. A pilantra se debate e grita. Eu não quero, eu não mereço isso, eu tenho direito de procurar outro advogado. Mas o policial ignora suas súplicas e a joga dentro da cela com outras prisioneiras. Brenda aparece e com um sorriso debochado diz... Ora, ora, ora. Se não é a Patricinha que vivia na cela individual. Jéssica confronta e manda. Fica longe de mim, sua desgraçada. A ruiva revira os olhos e responde friamente. Aqui você não manda em nada, sou eu quem dá as ordens. Ela diz, pega um esfregão e ordena. Você pode começar limpando a privada. Jéssica joga o esfregão no chão e a desafia. Eu não vou limpar nada. Brenda então declara. Então o jeito vai ser você limpar com a sua língua. Ela faz um sinal e as outras detentas agarram Jéssica enfiando sua cabeça dentro da privada e dando descarga diversas vezes seguidas. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Participe do nosso grupo secreto de novelas. O link está na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais!